Aí Mineirão, hoje é seu dia, tá? Vamos lá, mostra aí o tanto que você treinou, a sua dedicação, a sua força. Estamos todos aqui da Chute Box São Paulo torcendo por você, tá bom? Então vamos lá, dê o seu máximo e com fé em Deus a vitória vai vir, porque aqui é Chute Box. Aí Mineiro, todo mundo aqui treinou, essa força vai pra você. Aê, Chute Box!